A reforma da Policlínica de Atendimento Médico, o PAN, no bairro São Francisco, já está finalizando o acabamento. Olhando assim, já é possível perceber um novo PAN. A revitalização foi realizada com recursos próprios. Essa reforma foi uma reforma ampla e passando pelas adaptações que o Ministério da Saúde exigiu para que a gente volte a funcionar a contento. Orçada em R$ 174 mil, a obra está ganhando novos banheiros e salas maiores. Iniciada no final de 2019, a reforma do PAN, assim como outras estruturas públicas, também foram afetadas pela pandemia. Mas já tem previsão de entrega, segundo o secretário. A gente está vendo com a Secretaria de Saúde, a previsão era para que a gente, não inauguração, voltar a funcionar, entregar de volta para a comunidade, a previsão é que isso aconteça na próxima semana. A Secretaria de Saúde está instalando novos equipamentos com os técnicos e já deve estar 99% pronto. Creio eu que essa entrega deve acontecer nos próximos dias. Enquanto o prédio estava em construção e adequação, os serviços do Cartão do SUS, tratamento fora de domicílio, o TFD e a coordenação de regulação estavam funcionando no antigo prédio da Secretaria de Saúde, na Rua Arão Reis. Já as consultas e especialidades médicas, eletrocardiogramas, estavam funcionando no Centro Especializado de Reabilitação, que fica ao lado do antigo prédio da Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Alfredo Beleza. E pequenas cirurgias e curativos estavam sendo atendidos no Complexo Municipal de Saúde. As consultas de oftalmologia estavam sendo realizadas na Clinimed, na Rua Benedito Leite, no Centro, e as perícias médicas realizadas na Sala de Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde, na Rua 1º de Agosto.